E aí, gente, aqui é o T.S. Robinson do leiteiro, beleza com vocês, meus amores? Vamos jogar agora um terror agora, né, simpaticamente. Por enquanto, comigo e conosco, tá bom? É, Darth Santa, Play, Cintic, Cret, Tia Zet. Porque é o jogo de terror o suficiente, né? É o jogo de terror do Papai Noel. Papai Noel, né? Deus e Santa, Santa é Papai Noel. Papai, papai, tá? Santa é Papai Noel. Tá bom. Papai Noel, assustador, tá bom, gente? Que eu ia trazer pra vocês em julho, nas férias. Então, vamos jogar um jogo agora. É, simpaticamente, da galera aqui da simulação. Quem gosta de terror, né? Quem gosta de... Esse é o último canal do terror, tá? Dia 1º começa a palestra, né? Tem que participar. Por causa do estudo do Juan. Tem 15 minutos o vídeo. Né? Ó, Rádio 1, No Favourite for Fred. Rádio 1, Play, Cintic, Cret, Tia Zet. Vamos lá. Nosso tá aqui. Gente, aqui é o Muspiano Soares, viu? Beleza com vocês? Vamos jogar um jogo agora. Papai Noel, Papai Noel, Assustador. Tá bom? Papai Noel, Assustador. É. Tá aqui. Chate, Pter, One, Chate, Two. Nível 1, nível 2. Vamos nesse nível. E o Papai Noel é muito assustador. Tá aí, uma floresta. Simpaticamente. Isso aqui precisa virar os movimentos. Simpaticamente numa floresta. Aqui não tem mais nenhum. Vamos achar as estrelinhas. Vamos por aqui. Vamos por aqui, Nus. Nus. Vou deixar você jogar um pouquinho isso aqui. Pera aí. Oh, eu tô encostando aqui na floresta, filho. Vamos lá. Vamos pegar o jeito. Cuida pra eu apertar a nossa equina disso aí. Não acerta que tá de cabeça pra baixo. Tá de cabeça pra baixo, né, gente? O que que tem a ver agora? Vira, meu filho. Nossa, essa floresta assombrada. Muita coragem. Muita coragem. Ó, Tio Solso, tô aqui pra vocês. Papai Noelzinho. Nossa, isso aqui é meio complicado. Cadê? Tem que achar a estrelinha. Tem que achar a estrelinha, gente. Tem que achar a estrelinha. Vamos lá. Nus. Fica de lado se o Papai Noel aparece. Papai Noel. Assustador. Vira. É complicado, né, Nus? Tio Solso. Ah! Nossa! Vixe Maria. Assustou, gente. Vamos de novo. Game over. Game over. Papai Noel assustador. Aqui tem que adicionar. Aqui tem que adicionar. Aqui tem esse Papai Noel. Esse Papai Noel tem que ter. Não liga pra isso aqui, não. Ah! Vamos lá, Nus. Eu vou jogar. Joga aí. Eu jogo, gente. Vamos lá. Continuando nessa... Nessa descida aqui. Vira as costas pra... Ele tá ali. Cuidado, Nus. Não deixei te ver, não. Vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Vixe Maria. Cai fora. Anda, personagem. Se atreça. Se atreça. E aí vai vir. Tem que achar as estrelinhas. Eu não tô achando. Vamos lá. Oh, achei uma casa. Achei uma casa. Deixa eu... Uma casa. Aqui. A estrela. O quê? Ah! Vixe Maria. Você está... Nossa, o cara é pacata mesmo, fi. Tem nada a ver. Tem nada a ver com a consciência. Nada a ver com a consciência. Isso é tudo errado. Não é de foto só de Papai Noel, não. Vamos lá. Tem que achar a estrelinha e colocar na pedra, tá? E eu vou achar a estrela. Certamente. Tem que achar as estrelas. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ticado. Quero ver ele me assustar aqui. Ó, safado. Cadê o safado do Papai Noel? Horror. Maligno. Demônio. Cadê aquele demônio? Não tem nem nada a ver. Tem nada a ver com a história de Papai Noel. É certamente uma história bem besta. Esse aqui é a pura bobaixa que eles fazem. Pura bobaixa. Pura bobaixa. Deixa eu ver se não tem nem um Papai Noel ali. Não tem nem um ali. Vou continuar dando. Está ali. Cadê ele? Dá um fora daqui, viu, Papai Noel? Dá um fora daqui. Dá um fora daqui. Chilita, pode estar ali. Pode estar ali. Vamos para cá. Vamos para cá. Entra nessa casa. Entra. Entra. Eu quero conseguir. Por favor, não me assusta. Eu estou conseguindo, Lúcio. Estou conseguindo. Cadê? Cadê o... Coisa aqui? Eu estou quase conseguindo. Olha o safado lá. Eu estou vendo o vermelho. Eu estou vendo o vermelho. Eu estou quase conseguindo. Eu não sei o que eu vou... Se está aqui. Sacanagem é essa, velho. Que é o Tiz Robson? Sacanagem é essa? Estou preso aqui. Tinha de lua cheia, filho. Não tem... Game movie. Eu vou tentar conseguir. Dessa vez, eu vou pegar a estrela e colocar lá no... No estrelado. Na forma da estrela lá. Estrelado. Tá? O que se chama? Apaga essa apagada aqui. É... Gente, 15 minutos eu vejo. 15 minutos eu vou parar. Não seja um vídeo de emenda. Vamos lá. Rapidinho. 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 Tem que ser rápido. Escura e assustadora. Gente, isso aqui é um novo jogo de terror 2018. Viu, gente? Para quem está sabendo. Novo jogo de terror. Que a gente está lançando aqui no canal. Não, não. Ai. Eu me limpado. Eu acordei cedo. Foi no Stunus. Estou listando o Luz para jogar esse jogo. Vamos lá. Estou aqui atrás do Zabon antes de dormir. Não brinque com o Papai Noel, viu, gente? Que isso aqui é processador, viu, gente? Fior disso, Rob. Dá para por ali. Achei. Uma cabana. Achei uma cabana. Achei uma cabana. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Tem. Rapaz de Deus. Isso. Encaixa uma estrela. Vira. Cadê? 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 Chut? Nússes. Vamos ver se você consegue jogar isso aqui. Complicado, filho Muito complicado Tem que ter Jogar as alas nessas estrelas lá Deixa eu ver se eu jogo Se leva aqui não dá não Deixa eu ver se eu jogo Deixa que eu jogo Eu não pasto Pasto assustador Fazenda Eu não pasto Assustador Eu não pasto O chapaz dos veadeiros Assustador Um campo Vamos lá gente Comigo Pra pura tranquilidade Vai me assustar né rapaz Ó Cinco stars Estrela movimentada Meu Deus Cadê o fantasma Cadê o fantasma Cadê o fantasma Não gente Não Você foi sumido Primeira coisa Você pegar a estrela Aí ele já começa A te assustar na hora A gente tenta outra vez Nossa Tenta outra vez Depois de mim Acabou o vídeo Fica lembrado Tá próximo Vamos ver se ele assusta aí É terror É terror viu gente Esse aqui não é De mansina De legal não Esse aqui é terror Coisa ruim Tá ali Cadê ele Cadê ele Cadê ele Ué Ele não tá aqui não Pega logo Esse aqui Tá perigoso Watts Tá perigoso Tá perigoso Pra você Ai meu Deus Por favor Não me assuste Eu quero conseguir Uma estrela Por favor Não me assuste Por favor Papai Noel O senhor é maravilhoso O senhor é maravilhoso Meu Deus Olha ele lá Capturei o bicho Ele tava bem aqui Eu subi Essa escadareira aqui Dá licença aqui Pelo amor de Deus Quero conseguir Uma vitória Meu Deus Meu Deus Eu vi ele bem ali Teleportando Teleportas Papai Noel Cadê ele Cadê ele Não Não Que isso Ah Cuidado Fica esperto Acho o Coisa Do Coisa Acho Coisa da chave Vem Ele fica Tregorando Fica um bobão Se ele te assusta Fazer um minuto Que eu tô aqui Jogando Watts Cadê a parede Cadê o tijolo De colocar a estrela Ele é tudo feio Com os olhos Com os olhos vermelhos No demônio Que humano meu filho Anda logo Anda logo Ele tá vindo Ele tá vindo Vou embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Que isso aí filho Pode falar alguma coisa Ali achei Nossa Nossa Já chega Acabar o vídeo Gente Tchau pra vocês Se inscrevam no canal Viu E dê o like Tchau Falou pra vocês